Ah, não! Eu proíbo! Marinette? Eu te amo, Adrian, e eu não vou te abandonar nunca! Vá atrás dela, agora! Eu sempre vou estar do seu lado. Sabe qual é o problema da sua panqueca? Tem farinha demais e falta manteiga. Tá usando uma receita velha e bem ultrapassada. Ninguém mais gosta de panqueca desse jeito. E isso é que é o bom de ser a filha do padeiro, entendeu? Eu nem preciso provar pra saber que está sem gosto. Você foi seguida? Minha mãe acha que eu tô na aula de Kebana. O anel que você deu pra sua mãe era falso. Esse é o verdadeiro. Como isso é possível? A última das Tsurugis não é a sua mãe. É você. As regras da sua família não precisam ser as que seus ancestrais criaram. De agora em diante, você faz as regras. É a Laila. Tudo que ela faz sempre tem um motivo. Marinette, a gente sempre vai acreditar em você. Mas sempre que você acusa a Laila, nunca consegue provar nada. E na pior hipótese, foi só um mal entendido. Você não gostou dela desde o início porque achou que ela estava a fim do Adrian. Beleza, mas isso acabou. Você sabe que o Adrian só tem olhos pra você. Você não precisa mais ter ciúme. Eu devia ter dito isso antes, mas a Marinette tem razão. A Laila é uma mentirosa patológica e ela é muito boa nisso. Ela sempre consegue levar a melhor mentindo. Ah, olha como ele faz qualquer coisa pela namorada. Então mesmo parecendo um casalzinho. É muito fofo você dizer isso, Adrian. Nós não precisamos defender a Marinette. Tem razão. A gente não pode falar isso abertamente. A Laila mente muito bem. Nunca vão acreditar em nós. Tem que admitir que fazer uma nova eleição de representante no fim do ano escolar não faz sentido. Duh. Então não tem problema nenhum deixar a Laila tentar ajudar um pouquinho a Chloe. Ajudar um pouco a Chloe? Tá legal, então. Eu admito que tem muito pouca chance da Chloe mudar um dia. Mas se a Laila conseguir livrar o mundo da maldade ambulante que é a Chloe, vale a pena tentar, né? Revelação. O Gabriel Agreste é um alien que escondeu o disco voador embaixo da pirâmide do Louvre. Ele deve ter outros segredos dentro da casa dele. Não deixe que ele te veja e use o seu celular, não a Alliance, pra mandar os segredos dele pra mim. E aí vai apagar os rastros da transmissão. Salve o mundo, seguidora. Revele os segredos do Gabriel Agreste pra mim. Tem razão, Laila. Eu não gosto de você. Sempre te achei mentirosa. Mas isso foi longe demais. Eu não queria que você fosse akumatizada. Isso não tem nada a ver com as pessoas de Paris. Nem com a Ladybug e o Cat Noir. Você não precisa fazer todo mundo sofrer por minha causa. Se quer conversar, eu vou te ouvir. Só você e eu. Nossa, eu amo essa menina. Tem razão, Marinette. Eu devia ter tido a coragem de fazer isso sem recorrer a superpoderes que um supervilão me deu. Eu tava desesperada, mas você me dá outra chance e me dá esperança. Não! O que os olhos veem não é o que importa. Vem tudo que brilhar é ouro. Tudo que eu quero será eterno. No estalo de Deus. Leve, rápido, eu vou voar para o céu alcançar. Daqui do alto eu vou poder olhar. No estalo de Deus. O que deu em você, Gabriel? Tá sentindo o cheiro, Natalie? Não diga que está fazendo panquecas. Não, Natalie. É melhor que isso. Tchau, tchau.